Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Maisa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e temos assuntos políticos fundamentais para tratar hoje, especificamente no dia 27 de novembro em que foi aprovada uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que é a PEC do aborto Essa PEC do aborto, ela não começa a ser discutida agora e ela é constantemente um assunto, um tema debatido dentro dos espaços feministas, justamente porque trata especificamente da retirada de direitos já conquistados, ou seja, se trata da retirada e da proibição, no caso, do aborto, mesmo em casos em que já são legalizados pela justiça, a gente pode dizer que ocorre necessariamente em casos extremos A primeira proposta dessa PEC, ela é feita em 2012 pelo Eduardo Cunha, que depois foi cassado e ela é um assunto tão importante para o movimento feminista, de fato, que a Heloisa Buarque de Holanda hoje Heloisa Teixeira, nesse livro aqui, Explosão Feminista, ela vai alegar que foi o motim para a construção de uma nova onda feminista, da quarta onda feminista Não é necessariamente um consenso que surge a partir desse momento, pesquisadoras vão ter percepções diferentes a respeito disso, mas a Heloisa alega, nesse livro, que a PEC do aborto, por ser tão absurda ela vai fazer com que mulheres, dentro desse movimento que acontece agora, que é meio de uma organização primeiro de modo virtual, e depois essa organização, ela escapa para a rua, ela vai para as ruas e ocupa um espaço, de fato, um espaço concreto, de fato, de luta e de movimento E aí a Heloisa Buarque vai falar que esse movimento feminista, nessa época, em 2012, foi como se tivesse sido a última grande onda, assim, o último grande movimento de forma organizada, justamente porque foi a busca a busca pela manutenção, não é nem pela conquista, é a busca pela manutenção de um direito necessário para a vida, para a saúde, para a permanência de mulheres e de meninas, porque essa PEC do aborto ela vai afetar também meninas, crianças Para a tramitação da PEC, a gente teve um resultado de 35 votos favoráveis contra 15, somente 15 votos contrários Então, provavelmente, a PEC segue aí para a votação, a não ser que haja muito movimento de manifestantes seja nas redes sociais, seja nos espaços públicos, mas esse é o momento necessário das pessoas se posicionarem contra essa PEC, porque, de novo, ela afeta diretamente a vida de mulheres e a vida de meninas. Hoje, o aborto, ele é legalizado em três casos A encefalia fetal, que é quando tem má formação do cérebro do feto em caso de gravidez, que resulta de estupro, e se a gravidez impuser risco de vida para a mãe ou seja, para os defensores dessa PEC, então, a vida de uma mulher ela tem menos valor do que a vida do feto, mesmo até, de repente, 12 semanas Para os defensores da PEC, então, quando uma menina, ela é estuprada todo o trauma que ela carregará, toda a violência pela qual ela já passou que ela vai carregar para o resto da sua vida, precisa, se for o caso continuar materializada pela forma do filho do estuprador o que faz ainda com que, dependendo do caso, essa menina precise ainda passar pelo contato contínuo com o seu estuprador porque, se esse homem resolve assumir a paternidade, ele vai ter direito então, necessariamente, essa menina vai precisar continuar convivendo com esse estuprador o aborto no Brasil, então, ele só é legalizado nesses três casos muito extremos que não deveria ter discussão, não deveria ter debate e eu posso falar por mim, como uma pessoa que sou a favor do aborto em qualquer caso, em que a mulher e as meninas deveriam ter acesso a aborto seguro e gratuito sem muita burocracia, sem muita questão para o seu direito porque, para mim, esse é um direito e eu entendo que outras pessoas possam pensar extremamente diferentes e possam entender que, por motivos religiosos, por motivos pessoais por motivos morais, por questões éticas particulares que essas pessoas entendam que o aborto não deve ser legalizado para todas as mulheres de forma segura e gratuita eu entendo que as pessoas tenham percepções diferentes em relação a isso mas, o que não dá para a gente negociar é com o aborto em casos extremos no caso de uma menina ser estuprada ela precisar gerar esse feto precisar lidar com as consequências desse trauma e precisar imputir também nessa criança que vai nascer toda a questão dos traumas que ela vivenciou todos os aspectos do trauma que ela vivenciou que também vai ser uma consequência para esse filho no caso em que mulheres sofram risco de vida então, assim, a vida da mulher é menos importante ela tem menos valor a partir de qual critério? e também, obviamente, nos casos de anencefalia fetal em que há malformação do cérebro e há consequências diretas e permanentes para a vida dessa mulher novamente, acaba sempre recaindo na vida da mulher é importante a gente pensar que esse não é um tema de agora esse é um tema que vem aí por meio do Eduardo Cunha em debate desde 2012 e ele volta agora como a gente tem agora uma bancada muito bolsonarista com muitos deputados do PL inclusive as pessoas que retomam essa PEC são pessoas vinculadas ao PL não tem como, né? não seria de outro partido e o fato de a gente estar com uma bancada extremamente conservadora faz com que esses direitos que a gente já tem conquistado vão sendo perdidos gradativamente isso é uma coisa que a Beauvoir já discutia em 1949 não é porque um grupo conseguiu por meio de luta um direito conquistou um direito que esse direito é permanente até porque a sociedade ela vai passando por movimentos ela vai passando por ciclos então em determinado momento a gente está negociando aí com um pouco mais de progressismo em determinado momento a gente tem uma onda crescente de conservadorismo como é o caso de agora então o fato desses movimentos irem acontecendo vai fazendo com que os direitos que já estão conquistados eles estejam constantemente sob ameaça porque a gente tem constantemente a possibilidade de volta de um conservadorismo que faz com que a vida especialmente de mulheres e de meninas estejam sempre em negociação estejam sempre a PEC prevê a alteração do artigo 5º da Constituição para garantir que abre aspas a inviolabilidade do direito à vida se aplique desde a concepção então para a ideia e para a discussão a partir dessa perspectiva a vida começaria a partir da concepção e a partir do momento que ela já é considerada vida a partir de sua concepção então a partir daí a permanência dessa vida deveria estar garantida claro que essa proposta ela não foi recebida com bons olhos apesar da votação favorável a tramitação tenha sido maioria e ter sido só 15 que votaram que votaram contra houve toda uma toda uma manifestação diversos manifestantes estavam presentes no lugar se manifestaram fizeram barulho gritaram palavras de ordem isso fez com que a votação tivesse um remanejamento ali provavelmente seja adiada mais uma vez mas ainda que não saia de pauta ela provavelmente ela continua ela passa por novo processo de adiamento justamente por causa do movimento das manifestantes mas o curioso é esse cenário em que as pessoas estão ali lutando pelos seus direitos e lutando pelo direito de meninas e de mulheres e os deputados bolsonaristas eles fazem todo aquele circo de começar a rezar de começar a orar de proferir orações de um lugar que não deveria hoje ainda permitir essa mistura entre poder da igreja e entre poder do estado a impressão que dá é que apesar da gente ter um estado laico a gente tem continuamente ali um clero que tem poder direto de influenciar e de movimentar decisões que deveriam ser pautadas pelo bem público que deveriam ter como urgência deveriam ter como centro a busca pelo bem público pelo bem e pelo bem estar de todo mundo da comunidade de toda a população mas o que a gente percebe é que conforme cresce essa onda conservadora que é o momento em que a gente vive agora a gente vai perdendo direitos porque a gente percebe que a igreja ela nunca perdeu o poder sobre o estado não que fizesse muita diferença mas uma coisa óbvia é que quando a gente fala nessa perda dos direitos das mulheres mesmo em caso em que já estão assegurados por lei obviamente essa retirada de direitos não vem com uma proposta de atendimento posterior a essa vítima não que também fosse o certo ou que fosse o correto mas não há uma proposta de atendimento psicológico meio que contínuo para essa menina que sofreu o estupro e que agora vai ter que viver com o fruto ali do estuprador ou para essa mulher ou para essa mãe que de repente corre algum risco e depois acaba precisando conviver com essa possibilidade de não ter tido direito num caso em que antes ela deveria então não se oferta um atendimento psicológico para essas mulheres não se oferta um atendimento financeiro para essas mulheres no caso aí de mulheres que acabam sendo obrigadas a gerar um filho com anencefalia fetal então não há nenhum tipo de política pública que visa o atendimento integral dessa mulher já que eles querem tanto que essa vida seja preservada desde a concepção é só uma obrigatoriedade que consegue mostrar para a gente o quanto que o Estado e por consequência a Igreja ainda continua conseguindo regular os corpos das mulheres então as mulheres elas estão constantemente sob ameaça seus direitos estão constantemente sob ameaça justamente porque o modo como seu corpo ele é gerido passa pela tutela do Estado e passa pela tutela da Igreja então dizer que a gente tem um Estado laico hoje é uma grande piada dizer que essas lutas acabam sendo permanentes e conquistas de direitos são permanentes também é outra grande piada que os direitos das mulheres e das meninas estão aí constantemente sob ameaça e voltam agora a se fragilizar com essa PEC do Eduardo Cunha que volta agora para a discussão agora e com a aprovação e com a legitimação de diversos políticos do PL vinculados ao bolsonarismo que a gente sabe que cresceu nos últimos anos e que provavelmente permanece ainda por um bom tempo deixo aqui todo o meu ódio a toda a extrema direita todo mundo do PL todo mundo vinculado ao bolsonarismo e não é só uma ideologia política não é só o modo de ver o mercado não é só o modo de ver o Estado e a interferência do Estado aqui a gente tem a concretização direta do quanto a extrema direita odeia os grupos minorizados no caso a discussão de hoje no quanto a extrema direita continua odiando as mulheres e as meninas gente é isso não tem muito o que falar era só uma busca de apresentação da PEC mesmo e de como que isso volta a ser discutido e se for o caso a gente volta a falar sobre isso até mais as meninas Vamos lá.